Fala pessoal, Ricardinho, Cão para Todos, chegando para mais um vídeo, estou aqui com a Ronda hoje. Pessoal, quem já ouviu essa frase? O pior pastor belga Malinois é melhor que qualquer um outro cachorro. Será que é verdade? Será que é bem assim? Depois da vinheta, eu vou falar o que eu penso sobre o assunto. Então pessoal, eu vim gravar esse vídeo porque eu já ouvi algumas vezes de pessoas diferentes, treinadores de cães, criadores, principalmente da raça, Pastor Malinois, que a galera acaba falando assim, já ouvi em lives inclusive, porque o pior pastor belga Malinois é melhor que qualquer outro cachorro. Ah, não me conta essa daí, né? Quando eu não entendia nada, nada, eu podia cair nessa historinha. Pessoal, a gente precisa entender uma coisa. Em primeiro lugar, eu sou fã do pastor belga Malinois, eu tenho duas cadelas em casa. Hoje é inegável, é o cão número um no mundo, é o mais usado nas forças de polícia, é um cão muito versátil. Bom, o que eu tenho a dizer? Pesquisem que vocês vão ver. O cachorro é fenomenal, um bom Malinois. Então, isso não tenha dúvida. Eu sou um admirador da raça, então é um cão fantástico. Só que as pessoas estão acabando, estão usando esse status que a raça alcançou e com merecimento para dar uma forçadinha na barra. Pessoal, existem alguns Malinois, isso é numa proporção pequena, é óbvio, que são fracos. Tem Malinois fraquinho e eu já conheci. Nenhum nem dois. Tem. Então, assim, eu dizer que o pior pastor belga Malinois é melhor que qualquer outro cão, isso é uma inverdade e é para enrolar pessoas que não entendem. Não quero dizer que esses criadores estão agindo de má fé, mas eu acho que eles estão um pouco empolgados nessa declaração, tá entendendo? Porque, assim, pessoal, tu imagina, tu pegar um Malinois fraco e vamos comparar, sei lá, com um pastor alemão bom, que tem pastor alemão bom por aí, entendeu? Com um Rottweiler bom, entendeu? Não tem comparação. É só tu botar eles, trabalhar, tu vai ver o desempenho. Então, essa é uma frase muito errada. Seria mais ou menos eu dizer assim, ó, aqui, vamos pensar, o Brasil é o país do futebol, né? Virou tradição. Eu dizer que o pior jogador brasileiro, um atleta profissional, é melhor que qualquer outro do mundo. Ah, tá, então vai ser melhor que o Messi, que o Cristiano Ronaldo, que não sei quem. Não, né, pessoal, não é assim. Então, por que que eu tô trazendo esse vídeo? Que as pessoas que procurarem o pastor belga Malinois, a chance de encontrar um filhote bom é altíssima, porque essa raça é fantástica. Mas não acreditem nessa história, porque se tu for lá e tiver aquele refugio, o último filhotinho daninhado, mais fraquinho, e o criador te falar isso daí, não vai que é fria. Isso eu tô falando se tu quiser um cachorro para o trabalho, pra botar no esporte ou numa função de guarda, proteção, faro, qualquer situação. Se tu quiser um cachorro pet, bom, aí o melhor cachorro do mundo é o teu, é o que tu mais gosta, entendeu? Aí não importa, pode ser um vira-latinha, pode ser um cachorro de raça, um mestiço, não tem conversa. Beleza, pessoal? Então a gente precisa entender melhor essa situação pra gente não comprar gato por lebre. E depois, eu tô pretendendo gravar outro vídeo também sobre os Malinois, que é um tema bem importante que eu tenho reparado aí, eu como admirador da raça, me sinto na obrigação de falar. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Se gostaram do conteúdo, divulga pra nós, se inscreve aí no canal. E vamos junto. Um abraço e fiquem com Deus.